Bom dia, o Jornal da Manhã desta terça-feira começa com uma boa notícia quando o assunto é a redução da violência no trânsito. De acordo com um levantamento feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, no ano de 2013, o número de pessoas mortas em todo o país em decorrência de acidentes teve aí uma redução de 10%, se comparado com o mesmo período do ano de 2012. Em Cuiabá não foi diferente. A redução, conforme as autoridades policiais, é reflexo na mudança da lei de trânsito e do aumento da fiscalização. Mas mesmo com os números um pouco mais positivos, vale lembrar, 40 mil pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito somente no ano passado. De acordo com a Delegacia Especializada de Trânsito, em Cuiabá, o número de mortes decorrentes de colisões e atropelamentos caiu quase pela metade em 3 anos. Em 2012, em média, 8,4 pessoas perderam a vida por mês. Em 2013, este número caiu para 6 mortes mês. A queda foi ainda maior neste ano. Até agosto, a média foi de 4,6 óbitos ao mês. Uma das principais causas para esta significativa redução são as alterações que garantiram a eficácia da lei seca, em vigência desde 2008 no Brasil. Temos duas fases. Nós temos a fase da mudança da lei, que trouxe para a pessoa a perspectiva de maior punibilidade. E ao lado disso, nós temos as implantações em todo o país de operações de blitz, de repressão ao consumo de álcool e direção. Em Cuiabá, mais precisamente, no ano de 2014, a Secretaria de Segurança Pública implantou um projeto pioneiro, o projeto Lei Seca, que envolve não só a Polícia Judiciária Civil, mas outras instituições, a Polícia Militar, o DETRAN, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, as agências municipais de trânsito, para que essa lei ganhasse mais efetividade através de operações que trouxessem à população educação e repressão. Com as mudanças feitas em 2012, além do bafômetro e exame de sangue, outros meios podem ser usados como prova para justificar a autuação ou prisão por embriaguez, como por exemplo imagens, depoimento de testemunhas e até mesmo do próprio policial responsável pela ocorrência. Além do endurecimento da lei, o reforço na fiscalização tem contribuído para estes índices. Em Cuiabá, por exemplo, desde o início do ano, operações estão sendo realizadas para coibir principalmente a direção sobre efeito de álcool. Ao lado da repressão, nós temos esse efeito positivo. No momento que as blitz estão realizando, nós monitoramos e são milhares de mensagens que circulam nas redes sociais alertando as pessoas e advertindo sobre as blitz. Com isso, aquelas pessoas que iriam beber e dirigir, elas se abstêm dessa conduta com medo de caírem nessas blitz que estão sendo divulgadas nas redes sociais. Isso é muito positivo do aspecto educacional. E nós esperamos que essas operações possam se intensificar, que elas possam ganhar mais frequência e com isso as divulgações nas redes sociais também possam ficar mais frequentes e a população se tornar educada sobre esse aspecto. Somente o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar multou 744 condutores por dirigir embriagado entre janeiro e setembro deste ano. Número 30% maior que em 2013, quando foram 571 autuações. Em operações, foram mais 437 multas, além de 185 prisões em flagrantes. A Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito, tem atuado tanto na educação, nós temos o projeto Salvando Vidas, que atende crianças, jovens e adolescentes, como também na questão das operações Lei Seca. Nós trabalhamos com isso diuturnamente, desde a mudança da lei. Então, nós temos já 2013, 2014, todas as nossas guarnições na Baixada Cuiabana, nas rodovias, estão com o bafômetro e aplicando isso diuturnamente. E também nas operações integradas Lei Seca, que o Batalhão de Trânsito, junto com a Delegacia de Trânsito, com a PRF, com a SMTU, com o DETRAN e os seus servidores, e também o Ministério Público, tem atuado nas noites em Cuiabá, também durante os dias nas rodovias estaduais e federais, para fazer com que a Lei Seca realmente seja cumprida. Até mesmo quando o condutor se nega a realizar o teste ou o exame, a multa é aplicável. Outra mudança que, segundo as autoridades, tem contribuído com a fiscalização. Nós temos basicamente três situações. Aquela em que o motorista faz o teste e dá positivo apenas para infração de trânsito, quando dá até 0,34 miligramas de álcool por avelar no pulmão. E, nesse caso, a pessoa vai ser notificada, é uma infração gravíssima, são sete pontos na carteira. A CNH é recolhida e uma multa no valor de R$ 1.915. Então, o trânsito é muito importante e a gente quer trazer à população essa interação, que a pessoa tenha consciência de que, no momento que ela está interagindo com o trânsito, ela está interagindo com toda a sociedade. E uma conduta irresponsável dela afeta toda a sociedade.